Fala galera beleza apelão aqui é eu tô com esse eu tô vim fazer fazer esse aviso é pretendo não deixar muito grande porque aliás meu computador talvez nem vai renderizar e aí eu vou ter que colocar talvez esse vídeo sem editar então o meu aviso que eu tenho é simples é só para avisar que vai que o canal vai ficar uns dias aí sem vídeo tá bom ele vai ficar umas duas semanas sem vídeo mas eu tipo que eu vou viajar e estou com os problemas pessoal aí e também computador né vocês vêm quem acessa o canal aí viu os últimos vídeos tá com bastante problema por causa que meu computador não tá querendo renderizar direito resumindo meu computador que tá com problema de renderização e aí eu preciso de eu preciso de arrumar ele e tal tipo eu já tenho vários vídeo gravado aqui só para editar e postar mas eu não tem como posso fazer isso porque o meu computador não funciona entendeu e aí eu vou é vou ficar umas duas semanas sem vídeo talvez vai volta a volta antes talvez lá para metade da semana que vem não sei terça-feira segunda-feira talvez é só essa semana que fica sem vídeo eu pretendo voltar antes né quanto antes melhor não tô afim de ficar muito esses duas duas semanas não mas é eu mas essa mais certeza de ser as duas semanas então já já vou deixar avisado e tal mas é isso galera eu tinha outra coisa para falar também mas eu acho que por enquanto é tipo era poder gravado um aviso falando de quando eu coloquei a placa e tal mas não sei é tava tão corrido e tal que aí não nem deu para gravar eu avisando que eu tô com a placa de vídeo e tal mas pelo que mas a única coisa que adiantou a placa foi para melhorar os fps do minecraft por causa que a renderização no pc agora ficou pior do que antes e ela ficou ficou mais ruim porque o computador não renderiza tá custando renderizar vídeo agora e tal então é só isso mesmo que eu tenho para lá ai eu vocês devem tá percebendo do jeito que eu tô falando e tal mas desculpa mesmo galera é por causa que tipo eu tô passando muita raiva com meu computador eu tô querendo eu tô tô querendo pegar logo o outro né para eu começar a postar os vídeos tiver com qualidade e tal né por causa que eu não gosto de ficar postando vídeo desse jeito e tem um pessoal que não entende tal aí fica dando dislike sem nem viu lá e tal entendeu mas é isso aí todo sempre os vídeos que eu colocar aqui que eu vejo que tá com algum problema assim eu vou colocar na descrição vou pedir desculpa e tal e aí vocês lê e tal pra vocês ficar sabendo o que está acontecendo daquele vídeo está daquele jeito se eu não colocar é porque eu não não tô sabendo direito o que que é entendeu o problema mas aí você vai comentar e falar está com o problema que eu vou ver e é só isso mesmo galera eu vou deixar uns nomes aqui no final não acho que não vou deixar isso para um outro vídeo por causa que esse vídeo aqui não tá tá sendo só notícia ruim bom pra pra melhorar ele um pouco eu vou deixar uns nomes aí na tela se não se eu não conseguir editar eu vou deixar em como anotação aí do youtube mesmo os nomes na tela e é pro nome da nossa pet do canal e aí vocês ajudam a decidir aí quem qual vai ser o nome o nome mais votado vai ser o nome dela eu vou deixar os nomes aí vocês escolhe comenta aí e é isso mesmo então é isso galera valeu falou e tchau deixa aí seu comentário com qual nome você quer pra pet do canal galera novamente eu peço desculpa não precisa deixar o like eu vou entender mas compartilha o vídeo para que todos saibam o problema que tá acontecendo comigo é eu espero que vocês entendam obrigado por terem assistido o vídeo e falou